Oi gente, tudo bem com vocês? Não vou falar pra quem não me conhece não Hoje é mais um vídeo do especial de Natal Eu não vou... não tô com a toquinha e tal Porque eu tô no shopping, como vocês podem ver E hoje eu vou gravar um provando looks de Natal Eu vou na Renner, na Riachuelo, na Lider E em mais alguma loja que tiver, sei lá, loja de departamento E vou mostrar pra vocês algumas opções, preço e tal E é isso, espero muito que vocês gostem Não esqueçam do like, já se inscrevam no canal Me sigam no Instagram Um beijo e vem comigo Gente, a primeira loja que eu fui foi a Renner E eu tive que narrar toda essa parte que eu provei look lá Porque tava muito cheio, tava muito falatório E tava tocando música, então ia acabar dando direitos autorais Então vou narrar O primeiro look que eu montei Que eu achei que ia ficar legal Mas no corpo eu não gostei Me deixou mais reta do que eu já sou A saia tava R$99,90 E o body R$79,90 O body é bonito, eu não gostei mesmo Foi da saia Mas ficou assim O segundo look que eu botei foi esse vestidinho amarelinho Vou mostrar o preço pra vocês Mas se eu não me engano tava R$120,00 Eu não gostei muito Eu achei que ele não deixou o corpo muito modelado Mas, né, fazer o que? Experimentei O terceiro look, gente, foi esse aí O cropped não fechou Então vocês ignorem Porque era pra fechar, né? E essa sainha jeans Ignorem também, gente, a luz que tá oscilando Porque a luz do provador era horrorosa E eu gostei muito desse lookzinho Achei muito bonitinho Usaria com certeza Tá bem Natal, ano novo Você escolhe Pena que o cropped não fechou E eu não queria sair pra pegar A saia tava R$89,90, né? R$90,00 E o cropped tava sem preço Então não consegui mostrar pra vocês Na Renner, gente Não achei muita opção pro Natal Do meu gosto, claro Mas achei muita pro ano novo Então se preparem Porque o vídeo de looks pro ano novo Vai tá maravilhoso E aí eu fui na CEA Procurar algumas coisinhas E achei Achei inscrita Gente, achei a Flávia aqui Inscrita da Oi Oi, gente Beijo Estou trabalhando Beijo Eu peguei esse treco aqui Esse blazer Só que ele é número 40 Então ele ficou muito, muito grande E o short Tá bem apertado E o cinto eu não consegui colocar no lugar Mas eu gostei Mais ou menos O short tava R$70,00 O topzinho R$30,00 E o blazer R$130,00 Gente, não gostei da pantacu Com o conjunto Eu acho que só ela é bonita Mas com a blusa eu não gostei Mas aí eu vou botar ela com essa blusa aqui Pra ver se fica melhor Olha só Essa blusa aqui Eu já gostei mais Só que eu tenho que segurar aqui, né Porque tá frouxo Mas, ó Já achei um look mais bonitinho O natalino Eu gostei Deixa eu mostrar As costas dela é aberta Ela é grande Ela é larga Agora eu vou botar ela com esse short aqui Esse aqui eu já adorei Adorei muito Ó, a blusinha Com o shortinho Ela é aberta atrás Ignorem meu sutiã O shortinho todo bonitinho Amei 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 Gente, vocês ignorem que eu tô gravando com flash Porque os provadores dessa roda são muito escuros O shortinho, gente, que eu amei O shortinho, gente, que eu amei Tava R$ 79,99 R$ 80,00 E a blusinha branca estava Deixa eu ver, deixa eu ver R$ 80,00 também Eu gostei muito do short Achei uma graxinha Só que ficou muito curto E o top ficou largo Mas eu acho assim, gente Minha opinião Eu sempre tenho mania de achar que Que as roupas estão peladas demais Então eu colocaria algo por cima Assim Porque eu acho que fica muito pelado Desse jeito O short tá R$ 80,00 E o top tá R$ 40,00 É isso Esse aqui, gente Eu peguei na sessão infantil É de 16 anos Tá Vantagem de vestir roupa da sessão infantil Porque tá R$ 70,00 E é bem bonitinho Achei meio presidiário Mas é bonitinho Parece mais um pijama E aí eu não sei pra que que serve E eu acho que isso aqui pro Natal Pro ano novo tanto faz Mas eu achei muito pijama Porque na verdade parece que é uma blusa larga Com um short largo Não parece que é um macaquinho, sabe? Mas é isso Provador da ceia arrasando Sim, talvez Não quero levar Precisar de ajuda A apertar o botãozinho Não provei os acessórios, gente Mas tinha cada um lindo E estavam em faixa de R$ 25,00 R$ 30,00 Cordãozinho Nossa Esse aqui, gente, eu gostei, mas esse sutiã que eu tô, ele é muito largo. Então fica ruim pra mostrar, ó, do lado ele é bem aberto, tá vendo? E as costas dele também é aberta. E aí no manequim tava com isso aqui por cima. Mas eu confesso que eu preferiria se fosse só o vestido, mas aqui eu tinha que regular, porque tá muito largo. Mas eu achei bonito, a vestida tá saindo a R$80. E esse cardigan, o cardigan é R$119,90. Essa saia aqui, gente, eu adorei. Essa blusa aqui já é minha. E eu gostei muito dela com a minha blusa, porque a blusa que eu peguei pra usar com ela é essa daqui, ó. E eu não sei se vai ficar legal. Acho que não. Mas... Vou ver. Ela tá custando R$89,90. Falei merda, eu adorei. Gostei muito esse crop de aqui, tá? Vamos ver. R$60. Adorei. Vocês acharam? Agora na Líder. Não, gente. Sabe aquele look que quando você olha no manequim você pensa, não, tá lindo. Mas em você, parece até que eu tô indo pro circo. Mas sem o blazer, eu já acho bonito. Com um salto, assim, de repente. Mulher de negócios. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha. E se vocês comprarem alguma roupa que eu mostrei aqui, me mandem lá no Instagram a fotinha de vocês, porque eu quero ver. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau.